Olá, eu sou Djamilda Ferreira, vem comigo fazer esse chaveiro lindo. Fazer esse chaveiro é fácil demais, a gente vai usar retalhos de EVA, 15 cm e de altura 4,5 cm. Eu vou deixar o molde lá na minha página do Facebook, é só vocês baixarem e imprimir que vai sair o tamanho certinho, aí fica mais fácil. Então, vamos começar. Vamos pegar uma fitinha, colar ela assim, juntar as duas partes. Agora, a gente passa um pouquinho de cola aqui nessa parte, vamos colar a fitinha aqui. Agora, a gente vem, vamos passar a cola aqui e colar aqui assim. Passa a cola em cima da fita que aí vai colar o boné e vai já deixar a fita prontinha aqui arrematada já. Aí meninas, agora a gente vai começar. Primeiro, vamos colar aqui a aba. Passar a cola aqui, não precisa de passar muito, cuidado. A gente olha aqui o meio direitinho e a gente cola aqui. Vocês têm que olhar assim para a fitinha ficar mais ou menos aqui no meio. Ela vai ficar aqui no meio e a aba aqui assim, combinando certinho com a fitinha. Desse jeito. Agora, a gente vai começar colando aqui assim. Se a gente colar muito na pontinha, vou mostrar para vocês o que acontece. Ele fica assim, esburacado, fica aparecendo. Então, a gente tem que colar um pouquinho assim, um para frente do outro para dar certo. Não cola muito na pontinha não, senão vai ficar igual esse rosa aqui e ele é bonitinho, mas fechado. Pontinha de cola e uma pontinha em cima da outra. Vocês podem também colar com essa cola aqui, essa cola aqui cola tudo, só que na hora que eu vou colar com ela, eu colo mais o dedo do que o EVA, então eu prefiro com cola quente. Agora é só fazer assim, está vendo? Ele fica apertadinho, não fica esburacado igual aquele rosa. Aquele ali foi o primeiro que eu fiz, a gente não está acostumado ainda com as manhas, aí faz errado. É o que eu falo com vocês. Os primeiros que a gente faz, primeiro artesanato, as primeiras bonequinhas, não sai tão perfeito não, treino. Olha a diferença desse azul para o rosa que foi o primeiro que eu fiz. Se a gente colar assim muito na pontinha, vai ficar esburacado. Vamos colocar a cola quente um pouquinho mais para frente, porque aí ele não vai ficar esburacado. Olha a diferença do primeiro para esse agora. É o que eu falo com vocês, quanto mais a gente treina, melhor fica. Vocês podem colocar aqui em cima agora uma meia pérola, mas como eu não tenho, está tudo fechado, vou colocar aqui o EVA, também dá certo. É só vocês fazerem uma bolinha de EVA, um círculo e colocar aqui em cima. Olha que lindeza esse boné. Ah, meu Deus! Eu estava pensando, vocês podem comprar aqueles adesivos de time e colocar aqui assim, então aqui na aba, vai ser legal também. Vocês podem ter um monte de ideia aí. Vocês podem deixar assim, só com a fitinha ou se quiser, coloca um elo. Quem não tiver esse elo, deixa só com a fitinha, um cordãozinho, o que a gente vê em casa. Esse aqui ainda ficou esburacado, porque a gente vai gravando e não é tão fácil assim para gravar e fazer. Mas olha esse aqui como é que ficou perfeitinho. Esse aqui eu encapei o EVA acontecido. No próximo vídeo eu vou ensinar para vocês como fazer isso aqui. Olha que lindo que fica. aí vocês podem fazer os bonézinhos de tudo quanto é cor, de tudo quanto é estampa. Esse amarelo aqui, esse amarelo está mais perfeitinho do que o azul, todo agarradinho. Agora bonitinho mesmo ficou esse aqui, todo fechadinho. A gente também pode usar esse bonézinho para os bonequinhos que a gente faz. É só não colocar a fitinha e aí vai virar um bonézinho para os meninos. Olha que bonitinho. Olha aqui, olha o bonequinho de sabonete. Olha que bonitinho que fica, olha que lindeza. Esse aqui foi o bonequinho que a gente fez com o retalho de calça jeans. Olha só, os meninos podem ganhar bonézinho. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilhe, deixe um comentário, assim você está ajudando o meu canal a crescer. Se inscreva aqui abaixo, ative o sininho. Até o próximo vídeo, saúde e paz! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.